E entende de pão. Valeu! Bom dia, tudo bem, Diego? Bom dia, como é que você tá? Ótimo! Eu não sei se falo de buracão ou de buraquinho. Por que eu tô dizendo isso? Pronto, boa pergunta. Ontem foi um vazio danado. Não tivemos jogos na Rússia, rapaz. Então foi aquele buraco, aquele vazio. Os olhos estão voltados para a Rússia e ontem a população não teve futebol. Mas tem amanhã. Amanhã a bola volta a rolar, quartas de final. E todos nós impulsionados pela alegria, pela emoção, torcendo por mais uma vez a seleção no Brasil. E dia de concentração, né? Também. Porque a gente encarar um jogo de um campeonato tão importante, tão grande, de uma proporção tão grande, fica todo mundo desesperado. Aí você vai, por exemplo, na casa de um amigo ou nos restaurantes que fazem aqueles encontros. Aí você vê as pessoas caladas, mudas. E aí num lance... Você faz isso ou não? Faço. Tá vendo? Faço. Quem é que não faz? Nós somos apaixonados por futebol. Quem é que não faz? A verdade é que o coração acelera. Uns se concentram a partir de hoje e outros se concentram a partir de amanhã, na hora do jogo. Mas tudo isso é importante. É adrenalina, é o futebol, é a emoção, é a paixão, é o evento mais importante do planeta, que é o futebol. O Brasil entra em campo amanhã, o técnico Tite não definiu ainda a escalação, porque ele tem um treino daqui a pouquinho, mas o Marcelo vai reaparecer como titular, ele que é o dono da lateral esquerda. E a outra mudança é o Fernandinho, no lugar do Casimiro, que recebeu o segundo cartão amarelo. Falou-se muito a possível mudança no comando do ataque, mas, pelas declarações da grande imprensa que acompanha na Rússia, o Tite não vai tirar o Gabriel Jesus, ele vai permanecer com esse atacante no jogo contra a seleção da Bélgica. Dupla boa essa? Dupla boa. O Jesus e o Neymar? Excelente. Aliás, o próprio Felipe Coutinho, porque ali o Brasil vai jogar aquele mesmo sistema do 4-3-3, ele fez 4-1, 4-1. Ele viu que não deu certo, então ele colocou um pouco mais de agressividade, de velocidade, de ofensividade nos jogos, e o Brasil conseguiu uma vitória que todo mundo ficou satisfeito. O Brasil ganhou o seu último compromisso, o México, e convenceu, venceu e convenceu. E tomara que esse mesmo sistema seja implantado no jogo contra a Bélgica, que é um adversário diferente, é uma escola diferente. Até esse jogo do Brasil era uma das seleções favoritas para ganhar a Copa do Mundo, mas ontem, acompanhando o treinador deles, disse uma realidade. Olha, nós vamos enfrentar a seleção mais experiente do futebol mundial. A prova é que o Brasil tem cinco títulos. A Alemanha está fora, a Argentina está fora, a Espanha está fora, mas o Brasil sempre é Brasil. E o Brasil vive um grande momento, crescendo na competição, que é a grande preocupação dos adversários, mas o Brasil sabe que não vai ser fácil ultrapassar. O Ponto A, que é o grande goleiro que atravessa uma grande forma na equipe da Bélgica, o Kompany, o Fellaini, Lukaku e o Hazard. São os jogadores mais importantes da seleção da Bélgica. E o Brasil vai com a sua tranquilidade de tentar mais uma vitória. E logo cedo, 11 horas, nós teremos França e Uruguai. Aí, outro jogo sensacional. A França vive um grande momento do seu grande jogador, Mbappé. Esse jogador tem 19 anos e é a grande explosão, é a grande sensação da Copa da Rússia. E tomara que ele não jogue bem, porque pelo menos nós somos sul-americanos e torcemos pelo Uruguai. O Uruguai tem uma defesa muito sólida, né? Do Godinho, do Jimenez, o Cavani praticamente fora, carta fora do baralho. Ele se machucou no último jogo. O técnico está escondendo, mas ele não tem a mínima condição de poder jogar amanhã contra a França. E tem o Luizito Subárez, esse grande atacante, no ataque, a esperança é que o Uruguai conquiste um grande resultado. Lembrando, 11 horas tem França e Uruguai. E às 3 da tarde tem Brasil jogando contra a Bélgica. Falemos agora da Copa do Nordeste. Onde o Sapaio Corrêa ganhou de 1 a 0 o Bahia. Primeiro jogo foi em São Luís, 1 a 0. Começou o jogo que o Sapaio Corrêa fez o gol. O jogo de volta será em Salvador e o time Maranhense joga pelo empate. Agora é a Série C do Campeonato Brasileiro. O adversário do Confiança terá, nesse jogo, o retorno de Hortigossa. Atacante que foi punido com dois jogos de suspensão reaparece. O Wallace Pernambucano voltou a treinar ontem. Tomara que ele não jogue. Porque é uma das armas, exatamente, do técnico do Náutico para esse jogo contra o Confiança. Que precisa o Dragão ganhar. O Confiança precisa aprender a jogar no Batistão. Até bem pouco tempo, era praticamente um time imbatível, jogando na arena. De repente, o Confiança não sabe vencer os seus adversários, jogando em casa. Mas, o nosso querido repórter, Benilson Santana, conversou com o presidente Iago França, que fala exatamente dessas dificuldades do time, mas acreditando, apostando no sucesso, sábado, 9 da noite, contra a equipe do Náutico. Roda aí. Ao longo de toda a competição, já são seis empates, quatro deles dentro de casa. Mas, apesar disso, o dragão do bairro industrial permanece na zona de classificação. Agora, neste sábado, a partir das 9 da noite, tem mais uma chance de sair, quem sabe, com a vitória. Iago França, presidente do clube. Essa é mais uma oportunidade, né? É, mais uma oportunidade. Claro que essa sequência de empates incomoda a gente, mas, se for olhar em geral, a competição, a pontuação em geral, estamos com uma boa pontuação. Estamos na terceira posição, mas empatados com a segunda. E esse jogo de sábado é um jogo que a gente diz que é um jogo de seis pontos, porque vencemos o Náutico, a gente ultrapassa o Náutico, bota três pontos de distância do terceiro colocado, e voltamos à vice-liderança. É possível deduzir ou, sei lá, avaliar o porquê de tantos empates assim? Não, é o equilíbrio da competição. Confiança é o melhor visitante fora de casa. Quando vem para dentro, a gente vê uma dificuldade, mas é o equilíbrio da competição. Somente o Confiança e o Atleta do Acre não perderam dentro de casa. Então, acho que essa sequência de empates é pelo equilíbrio da competição, uma competição bastante difícil. A gente já tem uma experiência na Série C, entendo que é uma competição difícil. E sábado será mais um jogo difícil, mas para a gente interessa agora a vitória. O campeonato está terminando, agora é hora, todo jogo agora é uma decisão. Agora foi feita alguma orientação para o treinador, de algum modo, para que o time fosse armado de maneira diferenciada, até para chegar a esse objetivo? Não, é a comissão que vai definir a forma de escalar, a melhor forma de a gente jogar. No sábado, a comissão tem bastante confiança da diretoria, a gente acredita que formaremos o melhor jogo possível. E a gente sabe da importância desse jogo, sabe que a gente precisa dessa vitória, é um jogo importante. Mas time que quer conquistar o acesso, todo jogo vai ser difícil, isso não tem jogo fácil nessa Série C, e tem mais um jogo difícil contra o Náutico. Fizemos um bom jogo na Arena Pernambuco, mas o Náutico agora é outro time, um time que reforçou, trocou o treinador, está motivado, está numa sequência boa. Mas o Confiança é acostumado com grandes jogos, eu tenho certeza que faremos um bom jogo nesse sábado. Obrigado ao presidente pela entrevista. É isso, o Confiança continua treinando forte, com vistas ao próximo compromisso. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Evelício. Ah, pronto, pega no verde. Tomara que seja um sinal bom aqui, o verde. Verdinho. Escute, o presidente está certo, a gente não pode deixar de acreditar, não tem jogo fácil na Série C, um campeonato muito equilibrado, e o Confiança precisa voltar a vencer. Eu vou até cravar aqui um palpite, 3x1, Confiança ganha, sábado, Náutico, exatamente. É o Painho que está falando, né? É, o Painho. Vai conquistar mais um resultado positivo na sua caminhada para o mata-mata da Série C. E precisa do apoio de você, viu, torcedor azulino, sábado, 9 da noite, Confiança jogando contra o Náutico. Vamos falar agora. O ministro do Esporte, Leandro Cruz, visita hoje Sergipe. Ele desembarca em Aracaju no começo da tarde, às 4 horas, assina a ordem de serviço para a reforma do piso do Constâncio Vieira, e autoriza repasse de 3 milhões e 400 mil reais para a reforma estrutural da Praça de Esportes. Os recursos já foram empenhados e a obra será iniciada nos próximos dias. Amanhã, o ministro vai a Lagarto, às 9 da manhã. Leandro Cruz assina a ordem de serviço para a reforma do estádio Paulo Barreto de Menezes. 3 milhões de reais estão sendo liberados. Ó, vou fazer aqui uma prece. Tem um porém aí, né? Ave Maria, cheia de graças. Tomara que ajude, porque é a terceira vez, é o terceiro ministro que vem a Sergipe e autoriza a ordem para recuperar o ginásio Constâncio Vieira. Vamos ver se desenterra agora esse sapo que tem nesse ginásio, porque é um dos mais bonitos do Nordeste. E agora sim, eu acredito que essa obra vai sair, porque eu já entrevistei o Aldo Rebelo, outro ministro veio aqui também autorizando e nada foi feito. Agora, Leandro Cruz está chegando com dinheiro e tomara que esse ginásio seja reformado. E outra boa notícia, para os amantes do futebol de lagarto, o estádio Paulo Barreto necessita de uma ampla reforma. E agora, para a alegria de todos nós que amamos o futebol, especialmente o povo de lagarto, vai sair do papel. Valeu? Valeu. Até porque na semana passada houve a reforma lá de glória, né? Um estádio bonito, o Editon Cruz, bacana. É mais uma praça. Olha, uma das coisas que nós que militamos no esporte, que eu tenho maior tristeza quando eu vejo uma escola abandonada e um campo de futebol abandonado. Quando eu vejo uma praça reinaugurada, uma escola reformada, eu fico feliz, porque ali nós vamos ter alegria, vamos ter educação e vamos ter esporte. Exatamente. É assim que se constrói uma humanidade melhor. Não é, Raimundão? É, vamos embora, viu? Vamos embora. Amanhã vem de amarelo que eu venho de verde. Amanhã você vem de verde ou vem de amarelo? É, pode ser. Pode ser. Combinado? Autorizado, sim. Grande abraço e eu volto amanhã, se Deus quiser. Até mais, Raimundão. Tchau.